Foi um dos primeiros, se não talvez o primeiro, trabalho de minimização de impactos de um grande empreendimento, que é o Porto de Sines e tudo o que está associado. Foram feitos vários trabalhos em vários sítios aqui à volta de Sines. Valpincel 2 foi um deles e é um sítio importante porque foi de facto um dos primeiros a ser intervencionados com uma ocupação neolítica importante, desde o neolítico antigo até a fases mais recentes do neolítico e que inclusivamente deu origem a um dos grandes debates da arqueologia portuguesa dessa altura, dos anos 70 e 80. E se essa neolitização estaria associada essencialmente a um momento cardeal ou se teria uma fase prévia de cerâmicas impressas que seria, de acordo com os escavadores da altura, aquilo que estaria representado aqui na costa suesta do Alentejo.